Para e repara A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com pele A guendaste, bangaba, chato, canela preta Cachaça, meio de carro, mudando a monta do planeta Caboclo, presidente, trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Para e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com pele A guendaste, bangaba, chato, canela preta Cachaça, meio de carro, mudando a monta do planeta Caboclo, presidente, trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Para e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha A guendaste, mangaba, chato, canela preta Cachaça, meio de carro, mudando a monta do planeta Caboclo, presidente, trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Vai e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, olha que maravilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti